A marca no chão é uma lembrança que os moradores aqui da região não querem mais ter. Esse é o resultado de mais um acidente aqui no cruzamento bem em frente à Universidade Estadual. A via de mão dupla, aliada a alta velocidade que os veículos passam, e ao cruzamento mal elaborado virou o que, segundo eles, é uma roleta russa. Para atravessar aqui é um curso, é um perigo danado, é batida de carro. O horário de maior movimento por aqui é na entrada e saída dos alunos da Universidade. Para chegar até do outro lado, a única segurança para os pedestres é a faixa, que nem sempre é respeitada. E muitos nem atravessam nela, preferem o meio da rua. Nesse tempo que estamos aqui, três mortes já aconteceram. Desses três acidentes, dois eu vi. Nós precisamos da atenção das autoridades para que nos dê uma lombada eletrônica, um quebra-molas, qualquer outro meio, outra sinalização, para que possam nos dar segurança. A Universidade abriu as portas em agosto do ano passado. De lá para cá, o fluxo por aqui aumentou bastante e agravou o problema da logística no tráfego nesse trecho. A UEMES foi construída aqui, mas não foi um planejamento feito nessa via. Até quando mais acidentes, até quando vidas vão ser perdidas? Até quando? A gente está cansado disso. O pedido de duplicação por esse trecho aqui já é uma discussão antiga. Em setembro do ano passado, o processo de licitação para fazer essa obra foi aberto e o orçamento fechou em pouco mais de seis milhões de reais. Só que o projeto barrou na burocracia e nunca saiu do papel. Os moradores convidaram os estudantes e vão fazer outras manifestações durante essa semana. Eles avisaram que o barulho só vai parar quando alguém tomar uma providência. Hoje nós estamos em pouca quantidade, mas com certeza na quarta-feira teremos mais gente e a gente vai implorar para que o poder público coloque pelo menos uma quebra-mola para nós.